Me dá todinho! Mas você só pensa em todinho! Moleque, eu vou te bater! Você não vai bater em ninguém, é o seu cavalo! Eu vou bater em você! Não faça isso pela matina! Eu vou morder, eu vou morder, eu vou morder! Cala a boca, seus cavalos nojentos! Cala a boca! Tu para, mano! Ô, mano, qual o segredo pro sucesso? Comer bosta! Eu tô brabo hoje, não mexe comigo não, hein? Mas o que que tá acontecendo aqui? Cala a boca, sua panela de bo... Esquibe de toalete! Palhaços! Todo mundo é palhaço aqui! O que é isso? Vamos, velho, ludo! Vai, vai no passinho! Vai, vai, vai no passinho! Vai, vai, vai no passinho! Cala a boca! Pô, vai... Tchau, tchau! Eu, hein! O Lengund, parece que a gente tá numa fábrica de coco! Eu não vou entrar nessa porta chusa, hein! Ah, muco! Oxente! É câmera voadora! Ah, muco! Agora que eu percebi que você é calado é bem melhor. É verdade, a voz dela me irrita. O que que tá pegando? O que que tá pegando aqui? Vixe Maria, são cavalos. Vem pra cá, gente. Eu vou mesmo, não sou b... Vem logo, gente. Vocês são muito lento. Cadê meu todinho com Nesquik? Volta, que são cavalos. É... Chega desse tchá 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 tchá. Meu Deus, o Narcotex não voltou. Carre! O Jubiscredo e o Robson... E nesse cocô aqui. Calma, não fecha o portão agora. Calma aí, gente. Espera, gente. Espera, gente. Abra essa porta. Toma. Valeu. Mano, chega aqui. Chega aqui. Ah! Aconte o problema. Diz pra não fechar o portão. Calma, cara. Desculpa. Não é dar tempo deles entrarem. Eita, sim. É só você parar de ser bu... Olá, como está? Eu sou o Michael Jackson. Cala a bu... Ei! Abre esse portão! Pronto, esse maluco tá indo. Tô indo cagar, gente. Mas não é hora de cagar, véi. O que que você tá fazendo? A gente tem que seguir pra lá, não é? Calma aí, meu brother. Olha aqui. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Quem é esse cavalo? Eu que te pergunto quem é esse que é véi. Quem que tá me chamando de cavéi? Rosazinha, mas que filmaço bom é esse? Ficou cinquenta contas. Quero quê? Venha! Devolve meu tadinho! Ô, Carlito! Que que foi? Calma aí que chegou a minha vez. Eu tô poderoso agora, filho. Uma bomba de chulé? Uma bomba de chulé? Ai, meu Deus! Que fedor! Eu me sinto poderoso! Bate aí, seu cavalo! Ô, gente! Eu, gente! Eu também quero um pouquinho aqui. Não, não. Você não tá passando mal? Você não tá morrendo? Eu vou? Eu vou embora daqui? É, eu vou na padaria comprar pastel. Tchauzinho pra vocês. Sabe a cara de sem graça? Eu vou cagar. Tchauzinho, seu cavalo. Quem aí quer um churrasco? Um churrasco? Um churrasco só daqui 200 anos. Opa! Tudo bom? Toma. Mãe, por que que você tem um papel higiênico? Não te interessa. Cala sua boca. Um óculos escuro. Um bonézinho pra trás. Uma arma de cocô. E agora mete bala nessas privadas de cabeça. Um óculos escuro.